No vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que eu sei sobre o bloqueio do nervo alveolar inferior. Se você assistir esse vídeo do início ao fim, você vai ver a técnica desse bloqueio, vai revisar comigo a anatomia dos nervos mandibulares e mais algumas informações que são fundamentais pra você entender sobre anestesia na mandíbula. Se você é novo aqui nesse canal e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruna Souza, eu sou estudante de odontologia e eu sempre trago resumos que te ajudam a estudar do lado daí. Mas chega de enrolação e bora lá entender sobre o bloqueio do nervo alveolar inferior. Aqui hoje eu vou falar pra vocês sobre as técnicas anestésicas pra mandíbula. Esse vídeo é uma continuação do nosso estudo de anestesiologia aqui no canal. Então se você ainda não viu os outros vídeos sobre anestesiologia, eu vou deixar aqui no card e também na descrição desse vídeo. Aqui hoje em específico eu vou explicar pra vocês sobre o bloqueio do nervo alveolar inferior. Como esse é o nosso primeiro vídeo sobre anestesias na mandíbula, é preciso que a gente faça algumas considerações anatômicas em relação a essa estrutura. É bom lembrar, por exemplo, que a cortical óssea da mandíbula é mais espessa se comparada com a cortical óssea da maxila, que era o que a gente estava acostumado a ver nos vídeos anteriores. E o osso mandibular é mais compacto. Tá, mas o que isso tem a ver então com a anestesia que eu vou realizar no meu paciente? Nessa imagem aqui do lado eu representei um corte transversal do osso mandibular, onde a gente consegue observar uma cortical óssea compacta, que tá aqui representada em branco, e o centro esponjoso, que tá representado em preto com essas bolinhas brancas. A consequência disso pra realizar a anestesia mandibular no nosso paciente, é que o fato dessa cortical ser mais espessa e de ter a presença de um osso mais compacto, dificulta a difusão do nosso fármaco, a difusão do nosso anestésico. E técnicas que a gente usava muito lá na maxila, como por exemplo a injeção supraperiostial, que é aquela onde o nosso anestésico é depositado nas terminações nervosas, aqui no contexto da mandíbula não são técnicas tão eficientes. Justamente porque no caso da mandíbula o osso funciona como uma barreira, e na técnica de injeção supraperiostial, por exemplo, o anestésico fica muito superficial e a anestesia não é realizada de forma eficiente. É bom lembrar também que a cortical óssea vai se expressando com o tempo, Então quando criança, a infiltração local ainda pode ser bem sucedida, pelo fato da cortical óssea ser mais fina nas crianças. Porém, nos adultos, realmente a infiltração local se mostra pouco eficaz, justamente porque no caso dos adultos, a compacta óssea é mais espessa, dificultando a difusão do anestésico. Nesse contexto onde a infiltração local se mostra pouco eficaz, lança-se mão de outras técnicas pra elaborar a anestesia mandibular, como por exemplo as técnicas de bloqueio. Lembrando que no caso das técnicas de bloqueio, o nosso anestésico vai ficar na região do tronco nervoso. E dentro dos bloqueios mandibulares, o mais utilizado é o bloqueio do nervo alveolar inferior, que é o que a gente vai abordar nesse vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu trouxe aqui pra vocês uma revisão sobre a anatomia dos nervos mandibulares. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver no topo da imagem, o nervo mandibular propriamente dito, ramificação do nervo trigênio. E a partir desse nervo, nós temos três ramos principais. O ramo do nervo bucal, que é esse que se estende aqui mais exteriormente, ele é responsável pela inervação dos tecidos moles, como por exemplo a inervação da pele da bochecha, a inervação do vestíbulo dessa região. Nessa vista anterior, a gente consegue perceber que o nervo bucal, ele é responsável também pela inervação dos tecidos moles na região dos molares mandibulares, aqui como representado nessa imagem. A outra ramificação do nervo mandibular é o nervo lingual. Ele é responsável, como o próprio nome diz, pela inervação da língua, inervando os dois terços anteriores da língua, responsável também pela inervação da região posterior da gengiva, e também dos tecidos moles do assoalho bucal. O outro ramo do nervo mandibular é o nervo alveolar inferior, que penetra o forame mandibular. Nessa vista anterior, a gente consegue observar que ele penetra o forame mandibular, entra no canal mandibular e atravessa toda a extensão da mandíbula. Um outro ponto importante sobre o nervo alveolar inferior, é que na altura aqui, mais ou menos do pré-molar, ele se ramifica em dois outros nervos. Ele se ramifica no nervo mentoniano, que é esse que passa pelo forame mentoniano, sendo o nervo mentoniano responsável pela inervação dos tecidos moles da região anterior. E nós temos a outra ramificação do nervo alveolar inferior, que é o nervo incisivo. Ele continua dentro do canal mandibular, e ele é responsável pela inervação dos dentes anteriores. Falando agora de forma mais específica sobre o bloqueio do nervo alveolar inferior. Segundo o livro do Malamede, que é o livro de referência que eu uso para fazer os vídeos aqui do canal, ele fala que o bloqueio do nervo alveolar inferior, ele possui uma baixa taxa de sucesso. E essa baixa taxa de sucesso, ela está associada a vários fatores. O primeiro deles é a anatomia variável. Como assim? Quando a gente vai realizar o bloqueio do nervo alveolar inferior, a gente realiza uma injeção próximo da região do forame mandibular. Porém, o fato da anatomia ser variável, a região desse forame também varia. Então, isso faz com que o nosso ponto de referência, ele não seja tão preciso. Na hora de introduzir, então, a nossa agulha, o fato da anatomia ser variável, pode fazer com que a gente erre o local de penetração da agulha. E isso contribui para a baixa taxa de sucesso. Um outro ponto que também contribui para essa baixa taxa de sucesso, é a profundidade que devemos penetrar nos tecidos mole. Para alcançar, então, essa região do forame mandibular, nós devemos penetrar com a nossa agulha uma determinada quantidade de tecidos moles, alcançando uma determinada profundidade. Porém, quanto mais avançamos com a nossa agulha, mais perdemos nossas referências. Os tecidos moles, eles acabam desviando, mesmo que em pequeno grau, a trajetória da nossa agulha. Isso também pode contribuir para a baixa taxa de sucesso do bloqueio do nervo alveolar. O outro ponto é o fato da cortical óssea ser mais espessa. Isso aqui já foi comentado anteriormente. O fato da cortical óssea ser mais espessa dificulta a difusão do nosso anestésico e, consequentemente, dificulta a eficácia da técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior. O outro ponto comentado pelo livro do Malamed é conhecido como teoria da região central. Essa teoria diz o seguinte, que o nervo alveolar inferior possui os seus feixes externos, que aqui eu representei em azul, e possui os seus feixes internos, que aqui eu representei de bolinhas brancas com fundo preto. Segundo a teoria da região central, os feixes externos são responsáveis pela inervação dos molares, assim como representado aqui nessa região. Enquanto que os feixes internos do nervo alveolar inferior é responsável pela inervação dos dentes anteriores. Ok, mas o que isso tem a ver, então, com a baixa taxa de sucesso do bloqueio do nervo alveolar inferior? Quando injetamos o nosso anestésico, você concorda comigo que os feixes mais externos terão mais contato com o anestésico e terão uma anestesia mais eficaz do que os feixes internos. Pois bem, isso acarreta como consequência uma anestesia eficaz dos molares. Em alguns casos, a anestesia dos dentes anteriores não acontece de forma tão eficiente, pelo fato da inervação desses dentes ser feita pelos feixes nervosos mais internos e que, no caso, tem pouco contato com o anestésico. Isso faz com que, então, a taxa de sucesso do bloqueio do nervo alveolar inferior seja pequena, porque mesmo realizando o bloqueio do nervo da forma mais correta possível, pode acontecer dos dentes anteriores ainda não terem uma anestesia eficaz e o paciente sentir dor durante o procedimento. O fato de ter essa baixa taxa de sucesso faz, então, com que o cirurgião dentista tenha que lançar a mão de técnicas alternativas e complementares ao bloqueio do nervo alveolar inferior. Por exemplo, podemos lançar a mão de injeções supraperiostiais, injeções do ligamento periodontal, associar o bloqueio do nervo alveolar inferior com o bloqueio do nervo bucal, realizar anestesias intra-ósseas, entre outras alternativas para complementar e aumentar a taxa de sucesso do bloqueio do nervo alveolar inferior. Um exemplo em que podemos usar a injeção supraperiostial acontece na região anterior. Lembra da teoria da região central, onde a gente não tem uma anestesia tão adequada na região dos dentes anteriores? Então, sabendo disso, podemos realizar injeções complementares, como, por exemplo, as injeções supraperiostiais na região dos dentes anteriores, fazendo com que a anestesia nessa região seja mais efetiva. O bloqueio do nervo alveolar inferior também pode ser conhecido como bloqueio nervoso mandibular. Porém, essa nomenclatura é uma nomenclatura errada, pois o bloqueio nervoso mandibular se refere ao nervo mandibular. E aqui a gente está se referindo ao nervo alveolar inferior, que é uma das ramificações do nervo mandibular. O bloqueio desse nervo é uma técnica muito usada, ficando atrás somente das infiltrações locais. E quando a gente realiza o bloqueio do nervo alveolar inferior, promovemos a anestesia do nervo alveolar inferior, obviamente, do nervo mentoniano, que é uma das ramificações do nervo alveolar inferior, do nervo incisivo, que é a outra ramificação do nervo alveolar inferior, e do nervo lingual. Isso acontece porque, quando a gente realiza a injeção próximo ao forame mandibular, o anestésico pode se difundir e entrar em contato também com o nervo lingual, promovendo anestesia nessa região. O bloqueio do nervo alveolar inferior é indicado quando a gente deseja anestesia de vários dentes da mandíbula, e quando a gente deseja também anestesia de tecidos moles, bucais e linguais. A área anestesiada vai ser a polpa dos dentes mandibulares, assim como representada aqui nessa imagem em azul. Observe que a gente tem anestesia desde o incisivo central até a região dos molares. Então a gente consegue anestesia de toda a hemimandíbula, realizando o bloqueio do nervo alveolar inferior. Também obtemos a anestesia dos dois terços anteriores da língua, do assoalho da cavidade oral, dos tecidos moles linguais, da região do foramento al, assim como a gente consegue observar aqui nessa região, regiões do lábio inferior. Então a área anestesiada, quando realizamos o bloqueio do nervo alveolar inferior, é muito ampla. Por um lado, isso é bom. Com a área muito ampla de anestesia, o cirurgião dentista consegue realizar vários procedimentos. Porém, por outro lado, é ruim, porque o desconforto pós-operatório para o paciente vai ser maior. Aquela etapa em que o paciente sente os efeitos da anestesia depois do procedimento é desconfortável para ele. Diante disso, não é indicado realizar o bloqueio bilateral do nervo alveolar inferior. Não podemos, então, numa única sessão, realizar o bloqueio do nervo alveolar inferior direito e do nervo alveolar inferior esquerdo. Isso porque a área de anestesia é muito grande. Se a gente fizer dos dois lados, o paciente vai ter praticamente toda a boca anestesiada e isso vai gerar um desconforto pós-operatório para ele. Mas como, então, fazer a técnica do bloqueio alveolar inferior? A área de introdução vai ser a região da membrana mucosa do ramo da mandíbula, assim como representada aqui nessa imagem. E a nossa região-alvo vai ser o forame mandibular. É óbvio que para a gente introduzir a nossa agulha em direção à região-alvo, que é o forame mandibular, nós precisamos de referência para atingir de forma mais precisa a região-alvo. Para isso, nós podemos usar algumas referências. A primeira é colocar o dedo polegar ou o dedo indicador na incisura coronóide da mandíbula e tomar como plano de referência o plano oclusal dos dentes mandibulares posteriores. O nosso dedo, então, o dedo polegar ou indicador deve ficar na região da incisura coronóide da mandíbula. E para a gente atingir essa região dentro da cavidade oral do paciente, podemos caminhar sobre as oclusais dos dentes mandibulares posteriores e chegar nessa resistência óssea, que é a incisura coronóide. Assim, colocamos o nosso dedo ali naquela região e estabelecemos a nossa primeira referência. A segunda referência é a rafpterigopalatina. Aqui nessa imagem, ela está representada por essa linha tracejada. A rafpterigopalatina é uma linha fibromucosa que parte da região mandibular e vai até a região posterior da boca, lá na maxila. A rafpterigopalatina é, então, a nossa segunda referência. Para definir de forma mais precisa o local de penetração da nossa agulha, temos três pontos que devemos levar em consideração. O primeiro ponto, a altura da injeção. O segundo, a colocação ântero-posterior da nossa agulha. E o terceiro ponto, a profundidade de penetração. Quando falamos, então, da altura da injeção, tomamos como referência a rafpterigopalatina, mais especificamente, a curva da rafpterigopalatina. A rafpterigopalatina, que é aquela linha fibromucosa que aparece e se salienta quando o paciente abre a boca, faz um caminho que vai da mandíbula até a maxila. E nesse caminho, ela faz uma curva, onde ela sai do arco inferior e se curva em direção ao arco superior. Essa curvatura, então, é tomada como referência para a altura da injeção. Uma outra maneira de estabelecer uma referência para a altura da injeção é traçar uma linha imaginária horizontal que se distancia em um centímetro da oclusal dos dentes posteriores mandibulares. Agora que a gente já estabeleceu, então, a altura da injeção, vamos estabelecer, então, a colocação anteroposterior da nossa agulha. Para isso, vamos traçar uma linha imaginária da ponta do nosso dedo indicador, que está na incisura coronóide da mandíbula até a curva da rafpterigopalatina. Nós vamos dividir a distância em quatro partes e vamos elencar a distância de três quartos da borda anterior do ramo da mandíbula, que é onde está a ponta do nosso dedo e nós vamos fazer a injeção nesse ponto. Feito isso, o outro ponto é estabelecer a profundidade de penetração da nossa agulha. Devemos avançar a agulha, então, até encontrar uma certa resistência óssea. O fato da nossa agulha ter que encostar praticamente no osso, é preciso, então, depositar o anestésico enquanto a gente avança com a agulha, porque se a agulha encosta no osso sem o paciente estar previamente anestesiado, ele vai sentir muita dor. Então, devemos depositar o anestésico aos poucos enquanto avançamos com a nossa agulha. Geralmente, para fazer o bloqueio do nervo alveolar inferior, usamos agulhas longas, justamente porque precisamos penetrar uma quantidade maior de tecidos moles. E ao usar essas agulhas longas, uma outra referência é penetrar três quartos das agulhas longas durante a técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior. A vantagem do bloqueio do nervo alveolar inferior é que a gente realiza uma única injeção e consegue uma ampla área de anestesia, assim como eu tinha comentado com vocês. A desvantagem, porém, é que ela não é indicada para procedimentos localizados. Ao introduzir a nossa agulha, nós temos poucos pontos de referências, nós temos uma alta taxa de insucesso, assim como foi comentado aqui ao longo do vídeo. E ao realizar o bloqueio do nervo alveolar inferior, conseguimos a anestesia da língua e do lábio inferior, que no pós-operatório se torna desagradável para o nosso paciente. Se você entendeu alguma coisa com esse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque isso me ajuda muito a trazer cada vez mais conteúdos para vocês e te ajudarem do lado daí. Você me ajuda e eu te ajudo. E se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que também está precisando entender sobre o bloqueio do nervo alveolar inferior. No mais, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.